Brain Spotting e dor crônica. O que esses dois assuntos têm a ver? Se você ainda não me conhece, eu sou Daniel Gabarra, sou psicólogo clínico e trabalho há mais de 10 anos com terapias de processamento, entre elas o Brain Spotting, o EMDR e a IEM. E, especialmente o Brain Spotting, que foi a caminhada que eu mais me dediquei e me tornei trainer, inclusive, nessa abordagem, é onde eu vejo um diferencial de atuação ainda mais profundo do que as terapias de processamento, de forma geral, já trazem para a perspectiva desse trabalho, dessa relação corpo-mente. E o que isso tem a ver com dor crônica? Se você tem uma dor crônica, se você já passou por esse momento, em alguma etapa da tua vida, você tem clareza do quanto a mudança de humor, as situações emocionais aumentam ou diminuem aquela dor, fazem com que o lidar com aquela dor se torne mais fácil ou mais difícil em determinadas situações, de acordo com o que está acontecendo ao nosso redor, nas nossas relações e como isso está mexendo nas nossas emoções. Mesmo quando o fator causal físico da dor ainda está ali presente. Então, como fazer essa transformação? Como esse entendimento do emocional ajuda a transformar essa perspectiva do manejo dessa dor crônica, do suportar a dor ou do lidar com a dor ou do evitar aquilo que gera, aumenta ou diminui a dor, que é o que a gente chama de manejo de dor. A dor crônica, além da dor real que está sendo ali produzida no momento pelo estímulo, né? Por uma hérnia de disco, por qualquer questão física que seja, uma má postura, mas estamos falando de coisas crônicas, né? Então, não é simplesmente uma má postura, mas uma má postura crônica ali que está gerando toda uma descompensação postural. Lógico que você não vai deixar de fazer o tratamento físico, a fisioterapia, a RPG, a osteopatia, para colocar esse corpo no lugar. Mas, assim como outras dores crônicas, que não necessariamente advindas de condições posturais, né? Você vai estar fazendo o tratamento da parte física, vamos dizer assim, mas quando essa dor física é disparada, ela aciona, ela traz à tona a memória da dor que já foi vivenciada ao longo do tempo. Por isso que quando a gente vivencia um quadro de dor crônica, a dor vai ficando cada vez mais presente. A gente aprende a ignorar a dor, mas ela está ali presente. Então, não é que a gente sente menos dor num quadro de dor crônica. Na verdade, a gente sente mais dor, mas a gente aprende a ignorar. Isso tudo vai virando uma bola de neve do processo. E a capacidade de integração mente-corpo, né? Nessa visão dualista aí, que a gente está inserido na nossa ciência hoje em dia, o Brain Sporting entra para poder fazer essa ponte, né? E aí é o que a gente chama de sair do racional e ir para o subcortical, para essa integração com o corpo, com todo esse funcionamento. E aí, então, a gente vai ter oportunidade, por exemplo, de limpar a memória da dor. E aí a dor física do presente vai ser só a dor real, já não mais acumulada e atropelada de toda a memória da dor que já foi vivenciada, né? Além de ajudar a manejar e lidar com esses disparadores emocionais que fazem com que a dor se intensifique, que, por exemplo, interferem na postura ou interferem no autocuidado, potencializando tudo aquilo que ajuda a melhorar o lidar e o diminuir a dor. Inclusive, podendo trazer redução no uso de medicação. Gostou desse tema? Gostou desse assunto? Segue aí a gente nas redes sociais, vê o que mais a gente vai trazendo de novidade. E se você é terapeuta, se você é psicólogo, médico, fica de olho nas datas de formação. Agora, em maio, a gente tem uma nova turma iniciando. Então, fica de olho e vem com a gente aprender cada vez mais. Um grande abraço!